Música Quem Somos Nós Apresentação Wanderly Batista e Vanessa Cavalcanti Música Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Sempre trazemos aqui em nossos estúdios os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, suas conquistas e os seus desafios também. Aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcanti, com a senhora Wanderly Batista. Tudo bom? Tudo bem, Vanessa. Prazer renovado estarmos sempre juntos. Que é importante trazermos as pessoas que fazem esta grande e bela instituição, que é o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. E nos dão belos exemplos de voluntariado, de trabalho no bem. É mesmo. Hoje nós vamos contar como é realizado o programa de apadrinhamento das Casas André Luiz. E por isso, temos aqui em nossos estúdios, ela que é madrinha do paciente Adilson Carlos Ferreira. Bem-vinda, senhora Márcia Elizabeth de Rosa. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui com todos. Prazer é nosso. Que bom que a senhora está aqui conosco hoje. E a gente sempre começa, Márcia, perguntando como que você conheceu essa instituição, em especial Unidade Longa Permanência, mas no total Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. Sim. Eu já frequento e trabalho como voluntária no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, já há 28 anos. Então, já fiz diversos trabalhos de voluntário. E a ULP, eu conheço também desde muitos anos, porque trazia os alunos pra conhecer a casa. Uma vez no ano, a gente faz uma excursão com os alunos lá de Santana e trazíamos aqui pra conhecer a ULP. Mas pra ser madrinha mesmo e trabalho hoje como voluntária também na ULP, é há um ano, um ano e meio, por aí. E quando você fala dos alunos, são os alunos do curso de doutrina. Do curso de doutrina, né? Eu era expositora espírita, né? Certo. Lá em Santana, na sede de Santana. Na Unidade de Santana. Isso. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte. Que legal. Muito bom, Márcia. Como funciona, então, pra gente já especificar bem, né, também o programa de apadrinhamento? Conta pra nós como que é esse projeto da unidade, né? Sim, olha bem. O objetivo geral desse apadrinhamento, né, desse programa visa buscar pessoas, captar, né, pessoas que assumam o compromisso e a responsabilidade de tornar-se uma figura constante para todos os pacientes, para aquele que ele eleger o seu afiliado. Os pacientes têm família ou tem que ser paciente que não tem família? Sim. Então, veja, tem pacientes que têm família, mas essas famílias só visitam esporadicamente, tá? Muito pouco, no caso do Adilson, que é meu afiliado, ele recebeu a visita, por exemplo, no ano de 2018, uma vez só. E só o pai que veio fazer uma visita. Então, ele, por isso que ele estava também, né, nesse programa de apadrinhamento. E outros que realmente a família some, infelizmente, né, e a gente sabe a importância desse contato humano, desse carinho junto aos pacientes, né, a importância para a qualidade de vida deles. E é legal a gente destacar que esse trabalho de ser madrinha, padrinho, ele é voluntário e ele não envolve parte financeira. Ele é um trabalho de amor, né, que a pessoa vai fazer, vai dar algumas horas de carinho na semana, no mês, do jeito que pode. Exatamente, veja, então, esse é o objetivo, tá? A presença é muito importante. Então, não tem que ter interesse econômico em forma alguma, isso, inclusive, é conversado na primeira conversa que existe aos interessados em apadrinhar, né, Porque, assim, tem um tipo de uma ordem. Então, a primeira coisa que a gente fala, né, quando você vai apadrinhar alguém, seria primeiro conhecer a unidade, a ULP, a Unidade de Longa Permanência. Então, conhecer a nossa casa, existem visitas que podem entrar, né, é aberta a qualquer visitante, todos os domingos, tá? Das 14h até as 16h, então, qualquer pessoa pode visitar. Então, para ter um contato, ver como é. E depois, sim, a hora que tiver um interesse real, sabe, temos que pensar que não pode ser aquela vontade na hora. Ai, eu quero abraçar tudo e acaba não fluindo. Não dá continuidade, né? Não dá conta. Isso é uma pena, porque acontece bastante, gente. A nossa dirigente, a Mônica, ela nos fala muito isso nos primeiros contatos com os padrinhos, tá? Então, o primeiro seria conhecer essa casa e ver, olha, é isso realmente que eu quero. Então, é aquele amor incondicional. É aquele amor que não tem, sabe, você não quer nada em troca, tá? Então, você vai. Aí, tem que ser maior de idade, ok? Não precisa ser casal, pode ser solteiro, né? Pode ser uma pessoa só. Tem até garotas, né? Que quando eu estava nesse grupo, tinha até duas mocinhas mesmo de 18, 19 anos e foi uma graça, né? Que elas acabaram apadrinhando realmente. E o que é exigido dessa madrinha, desse padrinho? A visita apenas de uma vez por mês, ok? Esse é o mínimo, né? Que a gente, quer dizer, uma pessoa pode vir uma vez por mês, ficar meia hora com o seu afiliado. Qualquer dia, né? É de segunda a segunda essa visita. É das nove da manhã até as quinze da tarde, tá? Então, a pessoa escolhe o horário. Então, é assim, é a boa vontade, é a responsabilidade. E a hora que abraçar isso, abraçar mesmo com todo amor. Porque, gente, nós não estamos fazendo nada, tá? Nós é que recebemos, nós é que ganhamos, não tenha dúvida. Com certeza. Pra gente aprofundar um pouquinho mais na sua história agora, né, Márcia? A gente contou de uma forma geral. Há quanto tempo, né, que surgiu, como foi a vontade, né, de se tornar matrinha do paciente adulto? Então, veja bem. Eu trabalho já na unidade de Santana, então, há muitos anos, mais de 25 anos, uns 27, 28 anos. E trabalho com grupo de orientação aos espíritos, ok? Então, nós temos um grupo. Essa, veio um espírito, então, dar uma comunicação no grupo. É um espírito bastante agressivo. Então, eu que tomei a frente e conversei com esse espírito. E tudo que eu falei pra ele, ele disse, olha, venha falar pra mim isso, eu acordado. Eu falei, ué, você, então, faz parte da nossa casa? Ele falou, sim. Eu, e qual é o seu nome? Ele falou, não tenho autorização pra revelar o meu nome. Falei, mas como que eu vou te conhecer, né? E ele falou assim, você vai me conhecer pelo meu olhar. Eu falei, olha, você vê, porque, assim, a conversa que eu tenho é bastante franca. Falei, você percebe que é muito difícil? Porque são muitos internos, né? Aí, ele falou, não. Ele falou, você vai me conhecer pelo meu olhar. Eu falei, então, tá bom, eu vou. Isso é uma coisa que nós não costumamos fazer, tá? Num grupo de orientação. Aquilo realmente foi alguma coisa especial, porque foi a primeira vez de tantos anos, né? Que eu já trabalho com isso e foi a primeira vez que aconteceu. E, como eu disse, a gente levava alunos. Nunca entrei nas unidades, nunca teve, assim, sabe? Uma coisa maior. É, muito bem. Aí, eu conversei com a minha coordenadora. Ela falou, vai, né? Me apresentou a Mônica, que é a dirigente das Tenses Social. E a Mônica me levou e falou, Márcia, é estranho, porque é muita gente. Bom, percorremos as unidades, então, eu sabia que era homem acamado e não falava, né? E nós fomos percorrendo, bom, eu fiquei entre três, três pessoas, que eu captei o olhar, mas assim, bom, depois de duas semanas, um faleceu. Então, ficaram dois. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Comecei a trabalhar de voluntária no CEP, porque eu realmente adorei o trabalho de energização, é muito interessante. Comecei a trabalhar e ia visitar, então, essas unidades todas as semanas. Eu passava e dava uma volta ali e fui. A gente também aplica passes, então, nessa unidade onde tinha os dois. Que eu podia ser um ou outro, só que aí a enfermeira, conversando numa dessas vezes, né? A enfermeira falou, nossa, olha, ele tá muito nervoso, ele é muito arisco e realmente, ele se bateu. E eu olhei e eu falei, opa, pera um pouquinho. Porque os dois, só que eu não conheci, então, eu estava conhecendo, né? Aí, a hora que eu fui, que eu cheguei perto da Dilson, coloquei a mão na cabeça, ele virou, porque ele queria pegar a minha mão pra morder. Então, ele era bastante agressivo e foi realmente como o Espírito se comunicou no nosso grupo. Aí, você já soube que era ele? Não tinha como e hoje eu tenho certeza que é ele. Nós, aí já fiquei do lado dele toda semana visitando e passando a mão e coloco, peço pro pessoal que são maravilhosos, os enfermeiros, as enfermeiras, colocar na cadeira, ele tem a cadeira, então eu ando com ele lá pra cima, né? Então, assim, a gente fala criança, mas que nem o meu Adilson, né? Eu chamo o meu menino, ele tem 54 anos, né? Ele tem 54 anos, ele está desde os 11 anos na André Luiz, internado. Você conhece a história da família dele? Eu conheço um pouco, né? Eu sei que tem os pais, tem irmãos, só que infelizmente ninguém vem visitá-lo. Eu acredito que em 2019 não veio ninguém. Então, eu... E uma outra coisa, assim, posso dar pra falar? Muito rapidinho, veja. Então, eu estava em 2018, nós recebemos uma comunicação. Em 2019, foi quando eu comecei realmente a ver. No meio, lá pra agosto de 2019, agosto, setembro, eu recebi uma turma nova pra trabalhar no meu grupo de orientação. Então, uma outra médium, que não conhecia essa história, tá? Deu uma comunicação, dizendo que agradecia muito ao apoio que ele teve, depois que veio dar uma comunicação no grupo. Ele falou, eu estou muito feliz porque o meu pai está indo me ver. O pai, gente, é o meu marido. Porque o dia que ele viu o meu marido, ele abriu, assim, um sorriso e ele levantou a mão, assim. Porque ele não fica sentado, ele não... Nada, né? Mas ele foi levantando a mão e meu marido veio e pegou na mão dele. Então, você percebe, ele adora o meu marido. Então, eu e meu marido, a gente está sempre... Eu toda quarta-feira, eu estou lá com ele. Então, isso é maravilhoso. E uma pessoa que não sabia de nada do grupo, não sabia da nossa história, veio e deu uma comunicação falando isso, que o pai... Ele estava muito feliz porque o pai estava vindo muito vê-lo. Uma comprovação mesmo, que era ele mesmo, né? Não tem como, então, é maravilhoso, gente. É bacana. Demais. É maravilhoso. É emocionante. Falar mais sobre isso. Só que daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos em breve. Até já. Ok. Você acompanhou Quem Somos Nós